Música Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia, magia Presente na água doce Presente na água salgada Toda cidade pilha Presente na água doce Presente na água salgada Toda cidade pilha Seja temente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz extinção de cor E toda cidade é tocha A força que mora na água Não faz extinção de cor E toda cidade é tocha 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 Eu vou navegar, eu vou navegar 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 Vou trabalhar o meu bem-querer Sei que o mar da história é agitado E o olô tua onda quer virar Em forma de dilúvio vem me despertar, amor Em forma de dilúvio vem exterminar Com sequelas racistas e trazendo ideais de amor e paz Com sequelas racistas e trazendo ideais Olochunaê Janaína Mara, 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 boca e ala Sopa Olochunaê Janaína Mara, 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 boca e ala Sopa E viaja E vai lá Me leva o louco nessa onda que eu quero ir Viaja E vai lá Me leva o louco nessa onda que eu quero ir E o loto nave e o metreiro atracou em Salvador Trouxe a música emitindo ideais da negra dor E hoje é sal do mar, condutor da embarcação E hoje é sal do mar, condutor da embarcação Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar